Aqui no BDA 4x4 eu sempre falo para vocês que caminhonete Hilux cabine simples 95% dos exemplares vendidos são veículos utilizados para uso militar severo, brutal, soviético, sinopense Qual a minha grata surpresa e felicidade ao me deparar com esta Hilux cabine simples 2014 Apenas 92 mil quilômetros rodados, único dono em estado de graça Espetacular estado de graça A gente sempre avisa que toda exceção tem uma regra E esta é a exceção que confirma a regra Uma Hilux cabine simples totalmente original Fez todas as revisões de concessionária O pessoal acompanha a gente no canal Falou vamos fazer lá na RAG agora E trouxeram aqui Inclusive fizeram ontem uma Hilux cabine dupla, pneus E agora estão fazendo as cabines simples aqui Que caminhonete senhoras e senhores Que caminhonete combatente do BDA Espetacular Olha só Lavou Tá nova Lavou, tá nova E vamos fazer o seguinte Deixa eu apresentar essa caminhonete pra vocês Após a vinheta Senhores e senhores Saudações Aqui quem nos fala é o Detão Falamos direto da RAG Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de caminhonetes classe A Guerreiro, olha aqui Agora escrito nosso Vai virar cliente nosso Fez as revisões tudo de concessionária Com a caminhonete espetacular Gente Como eu falei pra vocês Moscas brancas existem em todos os lugares Essa aqui é uma mosca branca De mini saia e olho azul E asa cromada Essa aqui é demais Pensa numa caminhonete Estruturada Protocolizada Bem cuidado E aqui vamos fazer o que Vamos dar aquela geral Óleo, filtro É Vamos dar uma olhada Vamos lá, vamos lá Vamos ao serviço Certamente que sim Guerreiros Uma coisa que você bate o olho na caminhonete E já vê a qualidade dela É isso aqui Olha como está Essa parte do O intercooler daqui Olha isso Vocês estão vendo? Impressionante, né? Olha lá Eu falando pra vocês 90 mil quilômetros Cabine simples Só que é bem cuidada Só fez o concessionário até hoje Só fez o concessionário até hoje Guerreiros Bateria liar Lembra que eu falei pra vocês Que uma das coisas Quando você vai ver um carro bem cuidado É a marca da bateria E se o aditivo no radiador Tá rosinha E não tá abarrendo Então Tá aqui a prova Que um carro bem cuidado O aditivo tá ok E uma bateria liar Na minha opinião A melhor bateria Que existe no mercado Certo? A melhor bateria Sensacional, né? Já tirou aqui o filtro de ar Pra gente fazer o protocolo águia Show de bola Já tiramos aqui As rodas Pra fazer Um O Checar o freio Olha na traseira aqui Não Sujeira Na traseira Eu não acredito nisso Olha o que é isso aqui Meu Deus do céu Como que isso aqui Veio parar aqui Como que isso Veio parar aqui Meu Deus do céu Olha isso Olha o meu dedo Olha os reguladores Não Não pode Boris 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 Falou que Aqui Não tem nada O que se suje E se você É adorador De Boris Boris E quer defendê-lo Sobre Não Não foi isso que ele disse O contexto Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Me explica o contexto então. Já que os doutores de Boris 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 estão certos, então isso aqui não é sujeira, é uma projeção astral. Guerreiros, olha aí, olha aqui, não sabe o que é interessante, aqui também a sapata tá boa, não vai ser trocada, vai ser feita a limpeza, o ajuste, a regulagem, a lubrificação e monta-se novamente, beleza? Então, guerreiros, vocês querem colar em quem, no BDA 4x4 ou no Boris Boris? sensacional? Nota 10, né? Nota 10. Desse lado, mesma coisa. Aqui a caminhonete, o cliente tá aqui do lado da caminhonete, vai acompanhar todo o serviço da caminhonete. O cliente assim, o dono do veículo, se ele quiser ficar do lado aqui, vou falar até mesmo, se você quiser usar uma cadeira pra ser um tereré, você tá de gol aí. Entendeu? Se o cliente quiser ficar do lado, ele fica aqui na oficina, não tem crise. Show de bola? Nota 10, né, senhores? Nota 10. Morreria, graças a Deus! Então, senhores e senhores, esta é a exceção que confirma a regra. A regra de que toda cabine simples é usada pra dar assistência em fazenda e tudo. Mas aqui, é um carro que eu compraria assim, de olho fechado. Quem me deram ser uma CW4 com 90 mil quilômetros nesse estado aqui, já pensou, nós estamos na captura do CW4, o projeto vai ser daqui pra frente agora, eu quero que nesses 30, 60 dias aí a gente consiga fechar a CW4 pra fazer a revisão pós compra e vocês acompanharem a expedição, a expedição vai ser o apelido que eu colocar nela. Eis o protocolo Águia. Tá aqui, guerreiros, freio traseiro, original, sapata, original, precisava trocar, não, mas precisava lavar, então te lavou, higienizou, limpou, lubrificou. Por fim, a gente vai fazer uma regulagem final, certo? A gente vai fazer uma regulagem final. E o menino chinês levou as campanas pra lavar. Aqui ó, a prova aqui ó. Lavou até a campana, meu amigo. Olha o águia aqui ó. Tá vendo? Lavou até a campana. Esse é o protocolo Águia, seus senhores. Esse é o protocolo Águia. Uma forma superior de manutenção automotiva e agora com alinhamento a laser. Hã? Sensacional? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Sensacional, né Guia? Como vocês estão vendo, tudo lavado, lubrificado, manutenção de camionete conosco, é assim que funciona, certo? Se você quer o melhor para usar camionete, o lugar é aqui, no protocolo Águia. Mas tá, mas eu não sou de Sinop, né então? Ih, então você tem que mudar pra cá, beleza? Ó, por curiosidade, a sapata traseira original é TRW, ó. Ó, ainda tem as travinhas de fábrica aqui ó. A conferência de montagem, tá vendo Guia? Olha aqui. Ainda tem a conferência. Por que que tem dois pingos aqui? É porque o argentino que montou, ele viu que não tinha vazamento dos dois lados. Ele tinha que olhar se não tinha vazamento. Aí ele viu que não tinha, aí ele pingou aqui que não tinha. Entendeu? É assim que confere Guia. Conferiu a trava, se tava travada aqui ó. Aí mostra que tava travada aqui também ó. É como se fosse um lacre. Aí mostra que tava travada mesmo. Passou pelo checklist de entrega lá na fábrica. Quando chega na concessionária, ainda tem um checklist de entrega na concessionária. Vai que nesse percurso deu algum vazamento, alguma coisa. Enfim, a gente checava tudo novamente. Não nesta profundidade aqui, mas de maneira mais externa. E aqui na dianteira, guerreiros. Uma dica de manutenção. High Look Cabine Simples tem pastilha exclusiva, tá? Não é aquela pastilha tradicional da cabine dupla. Não. A Cabine Simples tem pastilha exclusiva aqui da caminhonete. Já falei isso pra vocês em outros vídeos, né? Eu vou pegar depois uma pastilha usada dessa aqui. Vou mostrar a diferença pra vocês na cabine simples. Depois não. Acho que isso é agora, né? Que depois ninguém faz nada. Olha aqui ó. Como tem que ser. Perodo de cerâmica. Última geração de cerâmica. Qualidade já tá comprovada, certo? Com o uso comprovada, com o uso de cliente nosso. Tem uma pastilha. Deixa eu buscar ali uma pastilha que trocou ali agora. Vou pegar ela e vou trazer aqui pra vocês verem a diferença do tamanho. Beleza? Um momento. Muito bem, guerreiros. Tá aqui a diferença entre as pastilhas. Essa aqui é da High Look Cabine Simples 2014. Essa aqui é de uma High Look Cabine Dupla 2014. Acabei de trocar ali, ó. Certo? Troquei ali agora. Então, olha a diferença. Tamanho, comprimento. Olha aqui. Ó. Era um pouco mais comprida. Ó. Aqui, ó. Alinhada aqui, ó. A cabine simples. Tanto que é maior, ó. Era mais comprida e mais estreita. Era mais comprida assim. E mais estreita aqui na área de frenagem, ó. Diferença. Vamos no famoso dedômetro. Olha lá. Quase três dedos. Aqui, ó. Pouco mais de dois dedos. Tá vendo? Ó. Não. Dois dedos, né? Dois dedos praticamente. Aí você coloca dois dedos aqui. Olha o tanto que sobra lá. Então, basicamente, a área de frenagem é quase a mesma. Porque ela é mais comprida, mas é mais fina. Essa aqui é mais alta, mas é mais curta. Beleza? Então, Hilux, cabine simples e algumas 2.5 usam essa partilha mais comprida aqui, ó. Ou a... Não. Algumas 2.5, mas no sentido que é cabine simples. Exato. Que a cabine simples, antigamente, era só 2.5, né? As primeiras gerações pitbull. Então, tá aqui, ó. Essa é a partilha de cabine simples, beleza? Se você tem um radio cabine simples, quando for comprar, você pede a certa, que é diferente. E o disco também, mesmo que em 2014, ele usa o disco de freio da primeira geração. De 2005 a 2007, que é o disco menor. Então, é o disco menor e a partilha mais comprida. Certo? Então, anota aí. Como eu já falei pra vocês, não perca nenhum BDA 4x4, porque sempre tem novidades. Novidades. É verdade. Vamos lá, combatentes do BDA 4x4. Olha aí. O caminhonete tá espetacular, né? E olha só. Olha aqui, Guilherme. Estamos dando alinhamento, certo? Ali é a parte de segurança, ó. Bolão de travada, linha reta. Aqui é a parte de freio, ó. Travou o pedal de freio ali, ó. E aqui, ele mesmo. Comendo um pão de salsicha. Desse jeito, o pessoal vai ficar com água na boca. Tá bom esse pãozinho? E qual que vai ser a sobremesa? Pão doce. Pão doce. Que tava muito bom. Como é que você falou de banho do pão doce? Tava muito bom. Você até queria levar de lanche, como é que é? Eu ia levar de lanche amanhã. Nossa, que pão gostoso, hein? Até o dedé tá ficando com água na boca aqui. Guerreiros, olha só esse. Olha aqui, você viu, guerreiro que gentil, que menino gentil? Me ofereceu o pão doce, o pão de salsicha. Daqui a pouco eu como ele. Olha, guerreiros. Gostaram aí do uniforme que eu preciso adormir? Olha lá. Olha aí. Vamos ver aqui no net. Pequenos samurais. Guerreiros, olha a habilidade. Olha a movimentação. Olha só que destreza. Que coordenação motora, guerreiros. Ele vê o laser aqui e a linha lá. É o verdadeiro... Não tem aquele desenho dos Globetotters? Você lembra um jogador de basquete? Olha a dos quatro. Não, que tinha um que virava... Tinha um que era água, né? E tinha um que virava um monte de jogador. Era o multijogador, eu não lembro o nome dele. Não, pode não, mexe não. Ele tá alinhando. Mesma coisa é o menino pequeno samurai aqui, guerreiros. Ele é... Os braços dele é o multi-homem. Deixa eu lembrar qual que é o nome aí. Fala pra vocês aí. Eu mostro qual que eu desenho que eu tô falando. Tem aqueles quatro. E tem os outros que é jogador de basquete. Deixa eu lembrar qual que eu tô falando aqui. Tinha dois, né? Guerreiros, então vocês vejam que tinha caminhonete. Olha só. Balanceamento, protocolo águia, rodas lavadas. Já foi feito pelo pequeno samurai. Olha lá, olha lá. No braço dele, você já vê que ele é filho de Dona Salete. Tá tatuado o Salete no braço. Presta atenção, meu filho. Não ri não, senão você vai deixar fora a cambagem aí. Aí, senhoras e senhores. Fez a revisão. Caminhonete de trabalho, óbvio. Caminhonete de trabalho. Mas tá espetacularmente. Muito bem conservada, guerreiros. Muito bem conservada. Tá sensacional, senhoras e senhores. Sensacional. Show de bola? Então agora, e os pacotes de serviço? Ah, que é auto-mecânico. E eles, outra coisa. Eu, com certeza, tenho a memória afetiva desse aparelho aqui. Que eu aprendi num desse. E entrei na Toyota alinhando num aparelho desse aqui. Portanto, eu tenho a memória afetiva. E conheço como é que funciona e sei que ele é top pra fazer serviço. Show de bola, guerreiros? A partir de 2012, toda Hilux foi 3.0, né? Acabou-se outra, outra opção. Ou melhor, de 2012 até 2015. Aí, 2016 em diante, veio 2.8. Aí, as cabines simples, 3.0. Uma caminhonete como essa aqui é uma relíquia total, absoluta. Olha lá. No espelho. Show de bola? Então daqui a pouco a gente encerra esse vídeo aí. Tchau, tchau. HILUX cabine simples. Mas de simples não tem nada o estado de conservação dela. O estado de conservação está soberbo, imaculado. Olha a direção. Isso aqui dá uma diferença na direção, guerreiros. Olha só. Aí, esta troca aqui foi feita a troca no protocolo Águia. Entendeu? Troca no protocolo Águia, vocês já sabem. Abastecendo ali. Guardar o Magus S10 do Tank. Pacote completo de revisão. Olha aqui, os dois falando japonês aqui, ó. Porque é o menino chinês e o pequeno samurai falando... O que mais? Olha, guerreiros. Sensacional, né? Estão com diversas caminhonetes, guerreiros. Bem cuidado assim, ó. E claro, é uma caminhonete de trabalho, certo? Portanto, guerreiros. Câmbio manual. Alavanquinha da tração. Isso, alavanquinha da tração. Show. Manopla de levantar do fio, do maçaneta, do filtro, certo? O aparelho de rádio foi colocado, mas é Pio Pioneer. Ou seja, muito bom. Entendeu, guerreiros? Então, quer uma caminhonete voltada para o trabalho. O aparelho de rádio 102 mil. Ela está com 92 hoje. Próxima toca 102. Beleza, senhoras e senhores? Estou de bola, né? O volante também não tem nenhum daqueles... Dos aplicativos, dos gadgets. Aqui, nos periféricos do volante, é só a buzina. E o airbag. E só a buzina. Aí, direção elétrica, trava. Airbag, porque é obrigatório. Show de bola, não é mesmo? Caminhonete e... Nossa, tudo bem cuidadinho, né, cara? Tudo certinho, original. Até o parabriso original, ó. Até o parabriso original e está em bom estado ainda. Não está riscado. Enfim. Show, né, guerreiros? Foi uma revisão simples, mas muito interessante. Ainda mais na parte que eu mostrei a diferença das pastilhas de Hilux Cabine Simples. Que é esse modelo aí, entendeu? É esse modelo. Então, a Hilux, basicamente, tem três modelos. A pequena, de 2005 a 2007. A grande, de 2008 a 2015. E a caminha simples, que é essa que vocês viram aí. Show de bola? Certamente que sim. Um vídeo como esse, você já deu um picado no like. Já se inscreveu no canal. E compartilhou nas suas redes sociais. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço... Aquele abraço! Aquele abraço! Eu vou pular no dedo! 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 Vou pular no dedo! Teve! Me. Vivo quê? Éis... Vou pular no dedo! Tânla! Leve! Eu sou de.